Fala galera, TV Games na área, eu sou o Luís, a companhia da série do Shadow of the Tomb Raider E bora lá, use LT para mirar e RT para atirar, mas eu estou com a flecha de puxar de volta, já Já cá não tem nada Vamos sempre apertar aqui né, para dar uma olhada Agora eu acho que foi Susto Uma vez tem que ser? Boa, mas ainda sinto falta de uma arma viu mano, quando o bicho pega para atirar mesmo Eu não tenho medo de rato, não é com aranha mesmo, insetos em geral né Que lugar é esse? Talvez tenha algo debaixo d'água Tem ratos nadadores Outro barulho de rato mano Tem como matar os ratos para comer será? Não que eu queira né, mas sobrevivência Tem algo voando Caraca, rapaz de morcego mano Morcego, rato, peixe Peixe rato Tá com medo de entrar nessa água hein Como é que tem para cá? Talvez nem precisa entrar nessa água Oh, fui direto na fonte ali Tá, para cá não tem mais nada, para cá dá para subir? Já dá Dá Não tem uma lanterna não, Lara? Olha, quanto mais alto eu vou mais perto do morcego mano Os rato são daquele tamanho, mas não do morcego Aqui não dá para quebrar Boa A marcação está lá para baixo Mas tem ó Parada aqui mano Para progredir além dessa ponte é necessário Faca reforçada Nossa faca não consegue Quebrar ali Bom, então Ferrou né Vamos ter que procurar essa Será que é para upar já? Deixa eu dar uma olhada aqui Missões secundárias Artefatos Caminho das estrelas Guia de sobrevivência Mas não tem árvore de skill? Tem árvore de inventário Tem aqui as legendas Será que não tem? Árvore de skill mano São as missões Artefatos Ah mano, talvez não tenha então Uma árvore de skill Combate Ou talvez seja isso Sparando flechas Mas aqui é um guia de sobrevivência Deixa eu ver se tem outro botão aqui Aqui também não tem nada É mano, não deve ter Temos a arma Temos arma maluco Temos muita arma O que mais temos aqui? Pistola 12 Metranca Eu vou para quark flecha Porque é Mano, é um mais silencioso né Aí se o bicho pegar Aqui podemos curar, beleza O que eu fiz? Ah, fiz uma flecha de fogo Da hora mano Bom é isso Agora temos que liberar Para passar para lá ó Como vamos fazer? Bom, vamos na marcação que é ali embaixo Que é na água né Vamos correr para essa água Não Aparentemente não Tá ó, tem uma flor aqui embaixo Para cuidar para não morrer afogado Para nenhum bicho agarrar nós aqui embaixo Ah, são peixes normais O caixão, o caixote daqui não tem nada Sobe larinha Só pegar um fogo daqui ali Olha mano, que eu estou aqui dentro do coppite Está muito quente velho Eu sou obrigado a comprar ar-condicionado Eu sou obrigado a comprar agora Porque esperar chegar o verão Eu estou ferrado Tem mais coisa aqui embaixo Isso aqui não pega? Pegamos Tigela enlatada Entalhada na verdade Mostra em algum lugar o quanto eu tenho de fôlego Olha, tem uma passagem lá para... Eu vou pegar mais fôlego? Vamos lá para baixo mano Vai, vai Cal, 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 cal Nossa, muito pouco tempo hein mano Muito pouco tempo Bora Vai ser bem ligeiro, pode dar o seu caminho, né? Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus, o que é isso, mano? O que é aquilo? Eu vou morrer Nossa, o que é isso, mano? É aquele peixe que dá choque É aquele peixe que dá choque, mano Nossa Estamos muito ferrados Ah, dá pra pegar toda hora aqui Toda hora não Mas os pontos ali dá pra pegar Sobe, sobe Caralho, que susto Isso, mano Como é esse bicho, né? Não é salamandra, né? É o bicho do choque, velho Muito bom no choque Hum, ferrou Caraca, ficou muito tenso com esse jogo Hum, ferrou muito Caraca, desespero, mano Vai, Lara, vai, Lara Vai, vai, vai Nossa, mano Desespero, maluco Nossa, faz mais isso não, Lara Essa foi por muito pouco Muito Barulhão, hein? Barulhão de bicho Preciso achar o templo que o Domingues procura Tem mais, Lara, pra cá? É, mas estamos precisando dessa faca reforçada aí, viu? Está embaçado sem essa faca reforçada Agora, como que eu vou conseguir ela? Eu não faço a mínima ideia Eita, nós Ainda bem que você viu Beleza Ah, não cai lá de novo na água, não, vai Vou pular direto Ah, eu não sei se é ótimo, não Nossa Eu não sei se é ótimo, não Isso não é bom Lara, a Trindade está abrindo o caminho Estou vendo Está causando tremores Tem uma pirâmide Vou chegar até o topo Será que dá pra chegar ali? Não, 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 não Não É isso que eu falo, mano Tomb Raider tem que olhar Tem que pensar Tem que ver tudo muito bem Antes de fazer alguma coisa Vamos que o loading aqui do lado, né? Vamos chegar aqui Então o loading deve ser exatamente Joana, consegui Eu estou no templo subterrâneo Ótimo Nossa Isso não é bom Lara A Trindade está abrindo o caminho Estou vendo Está causando tremores Tem uma pirâmide Vou chegar até o topo Tá, vamos ver agora Vamos fazer Vamos ver o caminho Seria normal Aqui não dá Aqui também não dá Se eu pular pra cá É o morro Eu não sei se consigo pular Exatamente ali, ó Será que ela chega ali? Essa não é a grande dúvida Se eu pular pra cá Não tem como fazer nada Pra cá também não Se eu voltar Não faz sentido Então é pra cá, né? A marcação está marcando ali, ó Chegar exatamente ali Será que eu mandar uma flecha de fogo ali? Sei lá, queima o bagulho? Deixa eu ver como eu seleciono a flecha de fogo Não sei como eu seleciono ela, né? Bom, vamos tentar pular pra lá Ah, vai, vai, vai É por peso É pelo peso Tem que ser rápido Tem que ser rápido Bom, então era o jeito fácil Era o jeito que fizemos, né? Sem nenhuma novidade Aqui não dá pra quebrar Bom, agora Aqui não dá pra subir Aqui dá pra descer Clara, como estão as coisas? Tô vendo parola Tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo Tô procurando alguma coisa pra trazê-las pra baixo Eu não tô te ouvindo Alguma atividade aqui Vou chegar mais perto Tô vendo a hora que vai ser umas caveiras daqui, mano Será que eu preciso empurrar isso daqui ali? Pensei que ia quebrar Bom, não quebrou Agora Agora Quebrou Agora Tem que ter subido ali antes Tá, agora Com calma, com calma Vamos tentar subir ali de novo Pra cá não abriu nada Boa, tem como subir por aqui, entende? Só ver se não tem mais nada pra cá Vai ser um burro do jogo ali Fazer um burro do jogo ali Cadê não tem mais nada Pra cá também não tem mais nada GG, mano, bora Que longe, hein? Ah não Ah não, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Parado Você brilhou Ela chega ali Ah, mano Só que eu pulei no meio ali Era pra pular ou do lado ou do outro Ah, só que eu pulei exatamente ali no meio O Lodin Por favor, hein? Ah, o Lodin é ok O Lodin é bem ok Já até peguei a paradinha ali Peguei Bem bom o Lodin, mano Tem tudo errado agora Beleza, cai, cai, cai De novo Vou tentar lá aqui, ó Vou lá Amarrando Ah, tá Então temos que Como que eu faço pra grudar, né? Dispare uma flecha E um rolo de corda Ah, tá Tem que ser próximo ao outro Pra poder amarrar ali Beleza Uma tirolês inversa ali Larinha Por enquanto Estamos indo muito bem Sem muitos inimigos Não tivemos não Puzzle Vai Temos esse puzzle agora Mas Foi bem tranquilo, né? Tá, tá marcado pra lá Armadilha Nossa, eu pulei bem na hora, mano Uma armadilha ali, ó Tem como desarmar ela, será? Não tem como desarmar, um perigo Vai encalar essa armadilha, então Calma É isso mesmo pra fazer? É, né? É, né? Segura Segura Ah, mano Eu coloquei pra pegar, velho Coloquei pra furar a pedra Boa, mano Sacanagem É, mas pode pular antes Tá, será que temos que amarrar em algum lugar? Podemos cortar isso daqui Se cortar isso, vai acontecer o quê? Vamos ver qual é a mecânica disso antes Ali roda um negocinho ali no meio E aí Aí roda, roda, roda E não acontece nada Antes tem que pôr o carrinho na plataforma giratória Entendi Preciso desobstruir isso daqui, né? Essa parada aqui Então se eu for empurrar o carrinho Empurrar o carrinho Vai quebrar? Ah, não quebrou Agora podemos Girar a parada aqui Posso girar a plataforma com essa alavanca É, não virar mais nenhum Pegar aqui E agora vamos virar aqui, mano Porque aí o carrinho vai virar Vai bater ali Vai fazer tudo isso por cima Ou não? Mexar assim? Vai mexer? Não mexeu, boa Hum, mas não dá mais pra empurrar Tá, já sei Ah, tinha que subir aqui, mano Se eu consigo subir ele aqui Eu jogo ele E ele arrebenta aquelas paradas ali Vou puxar ele Se não... Ah, o outro automaticamente já sai Se não tem como trazer ele, vamos puxar ele O carrinho vai virar se eu puxar Ué Não é isso? Tudo bem, tá do outro lado ali Hum, é preciso virar, né? Preciso girar o carrinho pra ele ficar do outro lado Tá bom, beleza O primeiro puzzle mesmo Os dois lá, o outro solta Vamos aqui, de novo Vou girar, tem que ficar do outro lado, né? Se não consigo puxar ele Ótimo Agora assim dá pra puxar Por que não tá vindo? Tá vindo Pera aí De outro lado, Anta Aê, mano Aê, mano Aê, mano Só se solta e corta E agora vai soltar em cima Ah, vai que tanta força assim, eu acho Mas bom, deu certo Deu super certo Agora podemos continuar aqui Ó, tem aqui uma plataforma do sino Tem ali uma escada Eu vou tentar ir ando pela escada ali E já pulo lá fora de outro Eita, mano Tem que ter que fazer tudo de novo? Vai fazer pular do rápido Mas aí eu solto o meu peso e ele volta Agora eu já sei que tem que ser rápido Eu vou pular aqui, depois eu vou pular a corda já Beleza Boa Alguns itens por aqui Apenas um É logo ali já Corre não, hein Tá de sacanagem que você morreu Você sobrevive a queda de helicóptero de avião E morre a isso Cala minha Tá de sacanagem comigo agora, hein Tirou uma com a minha cara agora Vou descer pra lá Como que eu vou Descer ali, mano Pensei que pior tinha passado já Pra cá não dá pra ir Tem que passar lá por cima Mas como que eu subo aqui, mano? Entendeu? Se você cair agora e sobreviver Eu te mato, Lara Porque a queda é muito maior daqui Agora vamos usar Um papelzinho ali, né? Tá certo, Lara Tá certo Jonah Jonah tem um mural aqui Ele mostra uma caixa A inscrição diz A caixa prateada de Yis-Shell Deve ser o que tá na cidade oculta Isso é um mito maia Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan O deus da criação A trindade está atrás disso Espera, tem mais Parece uma série de cataclismos Um tsunami Uma tempestade Um terremoto Erupção vulcânica Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia Kukulkan é o deus da criação e da destruição Hum Parece a constelação de Hidra Mas as estrelas estão desalinhadas Lá vamos pra mais um puzzle Acabei sozinha, Lara, duvido Foi sozinha, hein, Lara? Esse foi o péssimo, Lara Tô bem caço Tô bem caço E nada de mal Jonah, encontrei um cunhal Tem uma inscrição A chefe do coração de Yis-Shell abre a porta da purificação A trindade não pode obter isso Vamos volar Merda Lara, guardas da trindade estão chegando Claro que estão Vai dar merda Se pegar vai dar merda Mas você não aprendeu ainda, Lara O que foi que eu fiz? Eu avisei Merda Jonah, vai pra um terreno elevado Ah, não Você pegou ou não pegou? Rápido Peguei a arma na mão aqui? Irmão Vou meter bala Doutor do Ministro Mais homens Parece que achar um tiro Um buraco Pode matar? Vocês podem matar ou não, velho? É pra isso que são os reforços Vou esperar eles atirarem Caraca A larinha é tipo presidiária Como tá aí com a bomba? É... Não dá Responda Já terminou com essa bomba? Responda o cara, mano Já era Vai dar ruim Não deve ter matado não Vamos sair daqui agora Não é hora pra brincadeiras, idiota Tá preso no elevador Vou pegar o arco e flash de novo Me ajuda a preparar essas luzes A operação Blackout começou Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida Ah, merda Nós planejamos pra isso Asegurem o perímetro Que elas vão matar geral Dormindo, se preparem Merda Ah, não se preocupe Eu conserto Peraê, cadê? Se o Domingos tiver que esperar pela gente Quando chegar Não vai ser nada bom Tô ouvindo as vozes Não sei onde estão Animal O que tá acontecendo no portão? Os arqueólogos estão aqui Mas já? Sim A operação Blackout tá ocorrendo antes do previsto Animal hein, esse Essa camuflagem Situação Indo para a próxima área Eu tenho essa merda de país atrasado Não dá pra fazer nada que funcione Corre Ela tá nos caçando Tirou na perna hein, mano O cara morreu Tirou na perna Ela está nos caçando Morreu Eu nem vi isso daqui Mostra que isso tem inimigo ou não Opa Eita, tô matando geral Sem testes A área tá segura Deixa eu ver Preciso ser rápida Gato matando Que alma Certo Vamos nos livrar dos corpos Você Monitora o sinal da polícia Póspero Três caras Certo Rort Os reforços estão a caminho Quero tudo pronto Para quando chegarem aqui Malditos arqueólogos Fico feliz de nos avisarmos deles É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo Hoje eles conseguiram Espero que tenha valido a pena É, os filhos da puta deviam ter ficado na vez Mano, queria ter uma fumaça aqui Tinha uma fumaça ali ó Fala todo mundo Estão morrendo Acampamento Aqui é o líder gama Cadê os esforços Acampamento para a base Câmbio Central estão ali Estão vindo Câmbio Indo para a próxima área Entendido Olha os corpos Agora eu estou deixando mesmo Lá Essa camuflagem eu adorei É legal Daspôs esconder os corpos né Chamou o toque Comente no computador? Não tem Está subindo por aqui onde matei o cara Bom, não sei se os corpos Alguma coisa ou não Ah, mó trem boa Eles acabaram de chegar, vamos levar eles pra dentro hoje à noite Ótimo, a última coisa que precisamos é que um policial jogue uma granada do outro lado da muralha bem em cima deles Estão precisando de alguma coisa pra cá? Não podemos defender com os nossos amigos Tem alguma caixa ali O que você acha que causou isso? Talvez tenha sido a pressão? Talvez Estão se olhando então É Droga Não podemos nos atrasar Se tivesse flecha de fogo ou soubesse usar Flecha de fogo eu teria explodido já Falta um outro lá pro lado Está chegando rápido A minha ideia A minha ideia não O que eu queria fazer era a inflação do mundo Atirando e já era Calma Ó, já era Situação Caminho Ó, atira Acertei Confirmação visual É, tem Atacar Agora tem oito Dominguez, quer ela Convida É, quer comida É, quer comida Beleza Elas abatando nossos homens Merda Faço Entendido Alvo, obstáculo Eu acho que eu não quero mais com vida, né? Calma Calma Última chance Espera que esses tenham sido todos Primeira vez que eu tirei com arma Minha vida tem uma zoada com umas horas ali Parece que está bem Vamos bem, mas Pegar as manhas do Se alguém me vendo? Pegar as manhas do 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 cover Bom, vamos pegar tudo que tem que pegar aqui Já tem munição lá Ó, agora podemos criar gradadas de estilhaço Ah, tu tem aquela caixa Vai, mano Vamos tomar daqui Ué, com o telmonotóvia Vai, com o telmonotóvia Agora está cheio Guarda aí, merda Fica com a flecha Que a flecha é boa, mano Porque não Não chama atenção lá Não sei que os caras me viram ali Maior vacila Bom, vamos fazer o seguinte Então, galera Ficamos aí Mais de uma hora Eu estou gravando aqui já Devo ter dividido esses dois vídeos, né Com esse vídeo Graveu apenas um e dois Então é isso, galera Vou ficando por aqui E amanhã ainda tem mais Então hoje devem ter saído dois vídeos aqui no Tomb Raider E amanhã devem sair mais dois, três Vamos ver Tudo vai depender também do aspecto de vocês Se terem gostando da série Se quiserem que eu continue Deixem like aí, mano Deem dica aí Os comentários aí Estão ficando por aqui Deu like conforme o vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação do canal Se inscreva, cara Se inscreve, é isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais